Oi, pessoal! Eu estou de volta com mais um vídeo. E lembra dos números que a gente trabalhou no outro vídeo? Que foram os números até 30, né? Então, vamos lá! Nós vamos fazer duas atividades em folha, tá? Uma é sequência da outra. Então, nós vamos começar com esta daqui. A prof vai ler, tá bom? Brincando também se aprende. Número 1. Ana e seus amigos prepararam um manche coletivo para a turma. Todos colaboraram com sanduíches, frutas e sucos. Que delícia! Letra A. Em cada tipo de alimento, circule 10 fazendo um grupo. Então, olha só! Vamos contar aqui com a maçã. Vamos contar quantas maçãs tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Só que nós vamos circular só dez. Então, vocês vão circular somente dez maçãs, tá bom? Vocês vão circular somente dez sanduíches e somente dez sucos, tá bom? Pode circular com a canetinha, tá bom? Então, vamos lá para a próxima folha. Esta daqui, ó. Letra B. Sobraram quantos alimentos fora de cada grupo? Escreva o numeral no espaço indicado. Então, vamos lá. A gente fez com a maçã, né? Então, vamos contar quantas maçãs sobraram. Vocês circularam dez, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vocês circularam essa daqui, né? Quantas maçãs sobraram? Se vocês circularam só dez. Sobraram três maçãs, né? Então, vocês vão fazer isso com os outros alimentos, tá? Com o suco e com o sanduíche. Vocês vão ver quantos sobraram. Vocês circularam só dez de cada grupo. E vocês vão ver quantos que sobraram de cada um. Agora, letra C. Nós vamos trabalhar... Lembra que a gente trabalhou adição? Então, agora, olha só na letra C o que pede. Quantos alimentos sobraram ao todo, tá bom? Vocês vão somar, tá bom? Vocês vão somar todos esses daqui e ver quanto que vai dar no total, tá bom? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Coloca o número oito aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca o número cinco aqui. Um, dois, três. Coloca o número três. Vocês vão somar todos esses números e ver quanto que deu no total, tá bom? Vocês vão somar esses três números, tá bom? O oito, o cinco e o três. Combinado? Atividade de número dois. O que vocês vão fazer? Está escrito assim. Escreva abaixo os números na sequência até trinta. Até trinta. Então, lembra que a Prof. mostrou os números até trinta? Se vocês quiserem, vocês podem voltar lá no vídeo da Prof. No primeiro vídeo. E vocês vão memorizando os números até trinta. Lembrando que depois do vinte e nove, muda para o número três. É o número três que vai na frente. Fica trinta, tá bom? E daí vocês vão escrever ele aqui. Não esquece do tracinho no meio para separar os numerais, tá bom? Porque senão ele fica muito bagunçado, tá? Um beijo, pessoal. Ótima atividade. A gente se vê no próximo vídeo. Tem mais uma atividade da apostila, tá? Tchau.